Olá rapaziada, tudo jóia? Chegou a hora da gente falar da revolucionária e polêmica máquina da Nexad que tá rolando aqui em cima nesse videozinho, que é uma máquina alemã uma máquina agrícola que faz tudo ou seja, você tem vários módulos, uma única máquina, troca os módulos e você consegue ir do preparo à colheita utilizando a mesma máquina já adiantando, se você gostar desse conteúdo deixa seu like pra gente, comente, se inscreva no canal porque isso fortalece bastante o nosso trabalho aqui pra que a gente sempre leve conteúdo de qualidade e conteúdo sério pra você e basado em muito estudo, muito argumento técnico pra na hora da sua pesquisa e na hora do seu aprendizado você não aprender nada de forma errada então vamos lá essa máquina pessoal, já é uma máquina de um conceito antigo olha só, um videozinho aqui bem antigo como vocês podem ver pela definição em que o mesmo chassis, você consegue colocar vários módulos diferentes botando módulo de preparo, módulo de plantio de pulverização, de colheita aí você vai falar assim mas professor, tá querendo reinventar a roda aí? é a mesma situação do trator no trator você consegue colocar um implemento de preparo de plantio, de pulverização já teve situações que a gente puxou coletadeira no trator também hoje já não é comum, mas já teve essa fase qual é a diferença? você vai ver no final desse vídeo que tem muitas diferenças em utilizar uma máquina dessa a agricultura tá sendo evoluída a cada passo e essa com certeza é uma grande opção pra gente tecnificar cada vez mais a nossa agricultura já deixa aqui embaixo também se você gosta desse tipo de tecnologia se você acha que ele vai agregar na nossa agricultura ou se vai atrapalhar no sentido de gerar desemprego e tudo mais quero a sua opinião pessoal, vamos falar sobre essa máquina então essa máquina aqui ela vem com dois motores a diesel de 545 HPs é um baita conjunto de motor esses motores tocam geradores elétricos para fazer o trabalho de tocar os implementos dessa máquina e ela também consegue fazer uma rotação de giro da cabine aqui ó de 270 graus ou seja, o operador ele tá trabalhando na máquina hoje a gente já sabe que a maioria das máquinas trabalham de forma automática com GPS você não precisa ficar dirigindo no braço a máquina e aí você tem mais tempo pra analisar como está sendo a sua operação o que já acontece com tratores hoje você bota um trator num piloto no GPS e você fica focado em ver como é que tá o seu plantio como é que tá o seu preparo ver o badeco aqui do seu plantio pra ver se tem alguma linha que tá que não tá caindo semente se você utilizar sensor de adubo você consegue monitorar pra ver se tá caindo adubo então isso já já se pratica na agricultura já não é de hoje pra você trocar os módulos é bem simples segundo o pessoal aí falaram que coisa de 10 minutos você tira a máquina de um módulo e coloca no outro módulo olha só, tem até os engates bem parecidos com os engates das plataformas de corte pra trocar uma plataforma de milho e colocar uma de soja, por exemplo, numa colheitadeira a transporte em estrada é o que o pessoal me perguntou muito ah professor, mas aí pra transportar uma máquina dessa comprida desse jeito na estrada não vai ter como as rodas elas giram 90 graus e aí você consegue deixar ela de atravessado pra transportar ela em estrada em relação aos módulos olha só, tem um módulo de plantio ou um módulo de pulverização esse é o módulo de colheita então você vai trocando os módulos e vai fazendo a sua operação e qual é o grande diferencial dessa máquina? o primeiro deles que eu enxerguei daqui é a compactação do solo olha só a compactação do solo a gente, nesse caso a gente consegue uma diminuição de compactação de 95% do terreno que não fica compactado não compacta ou seja, apenas 5% do solo nossa, que 5% feio só 5% do solo que vai ser compactado considerando a máquina de 14 metros de largura ou seja, a máquina de 14 metros de largura ela compacta apenas 5% e isso é um diferencial gigantesco porque um dos problemas que a gente encontra hoje é a compactação quantas propriedades aí estudam maneiras de utilizar as linhas de percurso de deslocamento de máquina permanente para você sempre passar na máquina em cima da mesma linha para você não compactar as outras áreas mas como a gente tem trator de uma bitola pulverizador de outra bitola colheitadeiro de outra bitola e é difícil de você manter o mesmo local de linha de passada você começa a compactar várias áreas do seu talhão e aí, um local compactado a gente sabe que é mais difícil para germinar sementes na hora do plantio e aí, quando você faz o plantio o plantio interfere em toda a cadeia produtiva e principalmente na hora da colheita que é o momento que você vê se o seu plantio foi bem feito ou não foi bem feito nessa máquina por ela ter uma única bitola você consegue fazer todas as operações passando no mesmo local ela tem GPS tem piloto automático então você consegue fazer todas as linhas de operação e fazer todas as operações passando na mesma linha inclusive o pulverizador ele já é equipado para que você mantenha a mesma linha aqui de... a mesma bitola passe já em uma linha permanente e aí a barra de pulverização ela casa certinho com a próxima passada para que você passe o pulverizador novamente no local onde já tem a linha de transporte um outro diferencial muito grande dessa máquina deixa eu ver se tem mais outro vídeo aqui um outro diferencial muito grande dessa máquina é a capacidade de colheita na verdade toda a capacidade de operação dela mas vou falar da capacidade de colheita para você já ter um fator comparativo o tanque granelheiro dessa máquina aqui pessoal tem 36 metros cúbicos isso dá 36 mil litros a colheitadeira no Brasil hoje com maior capacidade de tanque granelheiro tem 18 mil litros ou seja a NEXT tem o dobro da capacidade olha só o diferencial que isso causa já na hora da colheita caso vocês queiram saber de outros fatores dessa máquina outras curiosidades mande aqui nos comentários vou ler e se der para a gente fazer mais vídeos sobre ela pode deixar comigo que eu gravo mais vídeos para vocês tá certo? um abraço para todo mundo um abraço